Norberto Bobbio, traços biográficos Norberto Bobbio, nascido em Turim, norte da Itália, em 18 de outubro de 1909, é um dos mais ilustres e destacados jus filósofos do século XX. Foi professor de Filosofia do Direito em Camerino de 1936 a 1938, em Siena de 1938 a 1940, logo em Pádua de 1940 a 1948 e de 1948 a 1972 ensinou na Faculdade de Direito da Universidade de Turim. A partir de 1973, até sua jubilação em 1984, lecionou Filosofia Política na Faculdade de Ciências Políticas da mesma universidade. Segundo Alaor Café Alves, Bobbio se intitulava um empirista, sempre preocupado em buscar fatos. No âmbito metodológico, considerava a necessidade de forjar os instrumentos para buscar os fatos, pois estes não estão ao alcance das mãos. A crítica e a análise da linguagem seriam um desses instrumentos. Essa postura filosófica adotada por força do, entre aspas, novo iluminismo de Nicola Abagnano e da crescente influência da escola neopositivista, marcou a transição, na Itália do pós-guerra, do clima hegemônico do pensamento idealista de Crotes Gentili para o neopositivismo, sob a influência de Ludovico Genomati. Foi um grande esforço de superação das posições dominantes na Itália, desde o início do século XX, representadas pelas doutrinas neorheguilianas, neocantianas, neotomistas, fenomenológicas e outras. Rechaçando tanto o idealismo como o existencialismo, Bobbio defendia uma filosofia positiva, comprometida com o espírito científico e contra as posturas metafísicas. Propugnava a substituição da filosofia como concepção do mundo pela filosofia como metodologia, que pudesse, do ponto de vista político-cultural, promover as condições de uma sociedade democrática, laica, universal e pautada nas conquistas da ciência. Por efeito desse clima cultural, Bobbio, Genomati e Abagnano fundaram, com outros intelectuais em Turim, em 1946, um centro de estudos metodológicos. Durante o período entre 1950 e 1960, Bobbio dedicou-se à construção de uma teoria geral do direito, de caráter formal, afastando dela as questões axiológicas e sociais, tornando-a, em grande medida semelhante à concepção normativista de base kelseniana. O combate intelectual se fez especialmente na arena onde outras teorias foram consideradas impuras, como as de Carnelucci, Paul Robier ou John Degas, ou incompletas como as teorias realistas ou relacionistas. Entretanto, na mesma linha de Kelsen, Bobbio não excluía a validez e importância de outros saberes que analisavam o direito sob outros aspectos e segundo outros princípios metodológicos e científicos. Nesse período, Bobbio acentua sua preocupação metodológica na crítica ao justnaturalismo, a partir de premissas claramente normativo-positivistas. Música Música